E olha, eu vou chamar Gabriel Nascimento agora, porque ele traz detalhes. O vereador Jean Carlos, da Chapada Diamantina, sofreu uma tentativa de homicídio depois de sair da casa da namorada na zona rural. Gabriel, me conta os detalhes dessa história. Silvana, esse atentado aconteceu na última sexta-feira. O vereador Jean Carlos é da cidade de Novo Horizonte, tem 47 anos e permanece internado no Hospital Regional da Chapada, que fica em Seabra. Segundo a equipe médica, o estado de saúde é considerado estável e não há risco de morte. A Polícia Civil diz que está investigando esse crime, que teria sido cometido por homens armados dentro de uma caminhonete. Logo depois de balear o vereador, que alegou ter de andar cerca de dois quilômetros para conseguir socorro, essa quadrilha fugiu e está sendo procurada. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado esse ataque. Fato é que o vereador não corre perigo. A Câmara da cidade, inclusive, emitiu uma nota de repúdio contra a violência e o próprio vereador gravou um vídeo falando um pouco mais sobre esse episódio. Vamos ver. Eu sou da cidade de Novo Horizonte, sofri a tentativa de homicídio, no qual foi atingido com cinco disparos. Posso mostrar para vocês que eu estou com o ferido. Está aí, então, os detalhes desse caso, hein?